Os restaurantes populares de Belo Horizonte estão fechados por causa de uma greve de funcionários terceirizados pela Prefeitura. Eles fizeram um protesto em frente ao prédio do Ministério Público, hoje no bairro Santo Agostinho. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos. A primeira proposta definida entre os trabalhadores terceirizados e a Prefeitura foi em relação aos 400 funcionários do restaurante popular. A Prefeitura se comprometeu a pagar o salário de abril e os benefícios até às 6 horas da tarde de hoje. O serviço deve ser retomado nas 4 unidades do restaurante popular até amanhã de manhã. A Prefeitura também fez acordo com os 400 trabalhadores terceirizados que atuam pela Secretaria Municipal de Saúde. Existe uma proposta que foi apresentada aos trabalhadores de que o dinheiro da Secretaria de Saúde seja repassado até segunda-feira ao Cindeac, para que o Cindeac faça o pagamento aos trabalhadores. Com base na credibilidade do acordo feito junto ao Ministério Público, o Cindeac se dispõe, com recursos próprios, a fazer o pagamento aos trabalhadores a partir de hoje. Os funcionários que atuam nos restaurantes populares e na Secretaria de Saúde são contratados da América Terceirização, que fechou as portas no começo da semana sem pagar os salários e benefícios de abril de pelo menos 800 empregados.